O que nós queremos fazer neste vídeo é pensar sobre limites de funções trigonométricas. Então vamos começar com um exemplo bastante simples. Vamos pensar no limite quando x tende para π de seno de x. E se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem pensar um pouco sobre isto. Qual é que será o valor deste limite? Muito bem, nós sabemos que tanto o seno de x como o seno de x são funções que estão definidas para qualquer valor de x. Estas duas funções estão definidas em toda a reta real. Além disso, são ambas funções contínuas. Isso quer dizer que o limite de seno de x quando x se aproxima de π é simplesmente o valor do seno em π. Ou seja, isto é igual ao seno de π. O valor do qual se aproxima seno de x quando x se aproxima de π é exatamente seno de π. E nós sabemos que isto é igual a zero. E já está. Mas vamos fazer mais um. Imaginem que tinham o limite quando x tende para π sobre 4 de cosseno de x. Mais uma vez, cosseno de x está definido em toda a reta real, está definido para qualquer x e, além disso, é uma função contínua. Então, o valor deste limite vai ser o cosseno de π sobre 4. Vai ser o valor desta função em x igual a π sobre 4. E isto já sabemos quanto é que dá. Isto dá raiz de 2 sobre 2. Porque este π sobre 4 aqui é um daqueles ângulos em que nós conhecemos bem o cosseno e o seno deles. Dá exatamente raiz de 2 sobre 2. Isto será, se fosse em graus, seria o 45 graus. Neste caso, estamos em radianos, é π sobre 4. Cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Isto é válido em geral. Se nós tivermos a limite quando x tende para a, para um certo número real a, de seno de x, isto vai ser o seno de a. E a mesma coisa para o cosseno. O limite quando x tende para a de cosseno de x vai ser o cosseno de a. Isto porquê? Porque, mais uma vez, são duas funções que estão definidas em todo o r, em toda a reta real. E, além disso, são funções contínuas. Então, sempre que nós temos aqui um valor a que seja um número real, nós podemos dizer que o limite de seno de x vai ser o seno de a. E aqui temos algo semelhante. Mas vamos supor que nós tínhamos um caso mais complicado. Imaginem que nós tínhamos o limite quando x tende para π de tangente de x. Reparem que a tangente de x não está definida para todos os valores de x, mas para x igual a π está. Reparem, isto vai ser o mesmo que... Reparem, isto vai ser o limite quando x tende para π de seno de x sobre cosseno de x. Tangente de x é o mesmo que seno de x sobre cosseno de x. E reparem, como nós vimos antes, ambas estas funções são contínuas no ponto π. E isto vai dar seno de π sobre cosseno de π. E quanto é que vale seno de π? Bom, seno de π vale zero e cosseno de π. Cosseno de π é menos um. Então, isto dá zero sobre menos um, que é igual a zero. Reparem, se tivesse aqui qualquer coisa sobre zero, aí sim teríamos um grande problema nas mãos. Mas, neste caso, dá zero sobre menos um. O limite dá zero. Portanto, este caso está resolvido. Mas imaginem que tinham o seguinte. Imaginem que tinham o limite quando x tende para π sobre 2 de tangente de x. Se quiserem, parem o vídeo e pensem um pouco sobre este caso. Muito bem. Mais uma vez, isto vai ser o limite. O limite quando x tende para π sobre 2 de seno... de seno de x sobre cosseno de x. Mas agora reparem no seguinte. Se nós fizermos exatamente o mesmo que fizemos antes, vamos obter aqui seno de π sobre 2. E seno de π sobre 2 dá 1. Mas depois, aqui embaixo, no denominador, obtemos cosseno de π sobre 2. E cosseno de π sobre 2 dá zero. Ou seja, aparece aqui 1 sobre 0. E isso não está definido. Portanto, neste caso, nós dizemos que o limite não existe. O limite... não existe. Então, em geral, quando nós temos uma função trigonométrica, seja um seno, um cosseno ou uma tangente, se nós estivermos num ponto x que pertence ao domínio, aí a função é contínua e o limite vai existir. Se tivermos um limite, o x aproximar-se de qualquer coisa, e esse qualquer coisa não estiver no domínio da função, então é bem provável que tenhamos ali algum problema. E temos de ver com mais atenção. O limite pode existir ou pode não existir. Neste caso, nós sabemos, nós conhecemos o gráfico da tangente e sabemos que ela, no valor x igual a π sobre 2, tem uma assíntota vertical. É isso, essencialmente, que faz com que este limite não exista, com que o limite não exista finito, não seja um número finito. Espero que tenham gostado destes exemplos.